do Prêmio Valores da Comunidade, que é promovido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E essa premiação destaca iniciativas que fazem a diferença em várias cidades do mundo e tem também aqui na nossa querida João Pessoa. Aqui pertinho da gente você vai ver agora que atitudes são essas. Na tela. O Prêmio Valores da Comunidade é uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E acontece simultaneamente em várias cidades do mundo. Essa premiação na verdade é um incentivo à população para que possa ver quais são de fato o trabalho que pode ser feito. Essas instituições fazem trabalhos maravilhosos de amor. Essa é a primeira vez que o prêmio acontece aqui em João Pessoa. O objetivo é incentivar o voluntariado e o serviço ao próximo. A premiação é dividida em cinco categorias, entre elas humanitária e educacional. Os indicados foram escolhidos por unanimidade pela liderança da Igreja para receber o troféu. Essas pessoas são indicadas e depois elas são votadas por uma comissão, por um comitê da Igreja de Assuntos Públicos. E o interessante é que o voto tem que ser unânime. Se uma delas não concordar, então a gente já descarta aquela entidade. Então as sete pessoas premiadas hoje em João Pessoa, elas foram votadas de forma unânime e reconhecidas pelo trabalho que fazem. Hoje a gente está bastante feliz em ganhar uma premiação aqui e um reconhecimento da sociedade com o nosso trabalho. A gente está ganhando esse prêmio por ajudar a comunidade a ter acesso à saúde. E é muito bom, né? Porque é um atendimento do professor com seus alunos. Então como a gente é uma faculdade e o centro de saúde é um campo de estágio, isso é muito importante para os nossos alunos. A gente saber que está de fato ajudando na formação deles e a comunidade está assistindo e está muito feliz com tudo isso. Ah, deixa eu mandar um beijo para a querida Rosana. Aliás, como é bom a gente ter esse reconhecimento, né? Às vezes a gente... Muitas pessoas não gostam, inclusive, de fazerem alguma prática, desempenhar algum papel e terem esse reconhecimento. Mas é bom, gente. O mundo está precisando mesmo de que essas atitudes sejam aí colocadas para todo mundo conhecer. E que venham muitos e muitos prêmios como esse, porque é maravilhoso saber que tem gente fazendo o bem, fazendo coisas legais. E a gente tem que mesmo aplaudir e premiar sempre, viu? Parabéns. Agora vamos falar de eleições... Agora vamos falar de eleições...